Não é bom para mim, não Você estava me sentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Não sente amor por mim Entra bem, baixa, não, Gustavo Lima! Passa as almas em contra Pra fazer seu encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Então diz Você estava me sentindo Você estava me sentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Com essas almas que encontrei Com essas almas que encontrei Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Inocente amor Inocente amor Eu me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Tu me foge Tu foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Esse embaixadão que eu conheço Ah, moleque! Saudade do Samuel Saudade do Samuel Boa noite, Aracaju! Tudo bem? Que alegria maravilhosa Estar aqui comemorando Esses 25 anos Da maior banda de forró do mundo! Tchau!